O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável. O governo se muda crédito suave para crédito saudável.